O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Gambito da Dama Oi, pessoal. No início desse ano, na verdade, no primeiro semestre, eu fiz uma coluna falando sobre a coexistência de sistemas que podem ser considerados diferentes nas suas funções objetivos, ainda que partam de premissas parecidas, e que ofereçam para os seus habitantes, para as pessoas que vivem nessas sociedades, resultados diferentes. E, ainda assim, dividam os mesmos fundamentos. Na época, eu estava falando sobre os sistemas capitalistas. Está estranho falar sistemas capitalistas, né? Mas, na verdade, sobre em que medida a gente pode dizer que Estados Unidos é capitalista, mas a Suécia não, a Noruega não, a Suíça não, enfim, aquele lugar comum dos países nórdicos. e de ainda alguma existência sobre sistemas de bem-estar social, enfim, na verdade, essa é uma discussão super delicada, se, de fato, a gente está vendo o extermínio total, se ainda tem algum resquício, mas que a gente observa esses países, de novo, com fundamentos que, ainda que tenham a mesma raiz, essa raiz, ela vai crescendo para direções um pouco diferentes. Mas, ainda assim, a gente não pode abrir mão do conceito de sistemas capitalistas. E, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente observa essa coexistência de resultados diferentes, mas, ainda assim, com essa espinha dorsal, sobre economia de mercado, em grande medida, e, sobre a maneira, a garantia de liberdades individuais, a gente foi desenhando esse ano, a partir das colunas, observando um pouco desses pilares. Então, é claro que todas as medidas estabelecidas pelo Donald Trump, ao longo desse ano, foram muito objeto dessa coluna, muito, porque é, sem dúvida alguma, uma mudança na forma como a gente está acostumado a ver os Estados Unidos se colocando diante do mundo, tanto na dependência, na interdependência do comércio internacional de bens e serviços, como o fluxo de capitais e até do posicionamento político dos Estados Unidos. Então, essa análise um pouco mais clássica da economia, sobre as trocas comerciais, sobre as políticas econômicas, sobre o impacto das políticas econômicas no crescimento presente, mas em como isso se transfere para o futuro, as previsões sobre, olha, o endividamento aumentando, assim, o desemprego, sem dúvida nenhuma, caindo, mas o endividamento aumentando, as relações comerciais tomando um rumo um pouco diferente, perpassamos para a garantia das liberdades e o conceito fundamental da liberdade, como que em 2018 a gente observa o mundo a partir dessa ótica, dessa garantia da liberdade. Na semana passada, por exemplo, eu falei dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e como a gente ainda não garante a liberdade para muito, em muitos lugares do mundo, para muitas circunstâncias. Então, como eu estou fundamentada num sistema que tem como fator essencial a liberdade, mas ainda assim eu não observo essa liberdade, em que pese a discussão sobre essa liberdade ser muitas vezes difusa e difícil de dar. Então, um outro aspecto que a gente abordou aqui nessa coluna, obviamente falei muito sobre gênero, mas quando eu falo o custo da homofobia, é muito difícil eu encaixar na equação do salário igual produtividade, que é basicamente o que nos move no mercado produtivo, eu ando em círculos, porque, olha, se eu aumentar a produtividade, o meu salário aumenta. Se o meu salário aumenta, eu tenho acesso a mais educação, aumento a minha produtividade, ele aumenta ainda mais. Esse ciclo, ele está fechado, mas como que eu entro nesse ciclo? E como dentro desse ciclo, eu consigo mapear questões que ultrapassem o aspecto tangível? Eu sei, por exemplo, que a minha produtividade é afetada por questões intangíveis, mas como que eu meço isso? Como que eu ofereço isso para a sociedade? Então, quando eu falo sobre sistemas que coexistem, que tem como fundamento liberdade, mas que essa liberdade, ela é afetada pelo invisível, eu trago uma discussão sobre em que medida, de fato, eu consigo tomar as minhas decisões, eu consigo ratificar e traduzir e materializar as minhas escolhas. E ainda nesse escopo das escolhas, quando eu falo sobre liberdade, a gente pode questionar se, mesmo essa liberdade, que eu ainda consigo, apesar de trabalhar no invisível, eu ainda consigo, de alguma forma, entender ou observar as desigualdades de gênero, de raça, de orientação sexual, a gente ainda pode se questionar se, de fato, tudo isso é essencialmente uma liberdade. E como a gente discute, por exemplo, o papel da inovação tecnológica nesse processo de desenvolvimento, num desenvolvimento que ainda é alimentado pelo ser humano, mas que, na virada da chave, a inteligência artificial já vai nos desconectar, desconectar, ou, não sei se desconectar é uma previsão muito catastrófica, mas ela vai aprender por ela mesma, e para onde que a gente volta? Para qual lugar que a gente volta? É o lugar que nos faz, nos torna essencialmente humanos? Como que a gente volta para um mundo onde a gente só precisa ser humano? Como que a gente endossa essa... Como que a gente... Endossa, não. Como que a gente consegue participar de algo que nós não somos mais treinados há muito tempo? Em grande medida, a gente vive na virtualidade das nossas vidas. Como exemplo, a coluna que eu estou falando aqui, a partir do meu celular, por exemplo. Então, como que essa... Como que os processos de inovação tecnológica, também objetos de muitas colunas aqui, elas estão... Esses processos, eles estão moldando a nossa vida, eles estão moldando as nossas relações, e como que a gente redescobre o nosso papel nessa sociedade, sem que nós nos tornemos irrelevantes. E aí, quando a gente olha isso tudo desse ponto de vista mais... Mais da observação social, e eu tento conectar com o que acontece na vida real, na vida econômica real, já que é uma coluna sobre economia, tudo isso me lembra que aquela minha pergunta que eu fiz lá no início, que, na verdade, não é uma pergunta da coluna de hoje, foi de uma pergunta passada, ok, mas aí eu ainda tenho um elemento adicional. Todo esse questionamento sobre capitalismo é um questionamento de uma briga que eu conheço, mas talvez eu esteja indo para um mundo que, para além da... Não garantia absoluta das liberdades, pela inovação tecnológica, me apresentando um mundo em que eu não sou... Talvez eu não sou mais tão relevante, e que me traga elementos de sobrevivência, de existência que eu ainda não entenda muito bem, eu estou migrando para um outro referencial, para um capitalismo que eu ainda não conheço, como foi objeto de uma outra coluna também, que é o capitalismo chinês. Por exemplo, então, a gente sabe o avanço da China, a gente sabe o avanço da economia chinesa no poder que ela tem de interferir na economia internacional, por exemplo, sendo a maior credora dos Estados Unidos, por exemplo, já tendo virado a chave de uma economia essencialmente produtora de commodities, uma economia que desenvolve tecnologia, em que pese a gente não saber essencialmente como se dão as relações dentro da China. A gente não sabe qual o capitalismo que a gente está... que a gente está tendo como referencial. Então, esse conjunto de fatores que eu estou tentando resumir hoje, não sei se eu estou conseguindo da melhor maneira possível, mas eles explicam um pouco o desenho das colunas ao longo desse ano. É claro que sempre intermediado por questões estritamente conjunturais, e sobe juros, baixa juros, a gente ainda teve greve dos caminhoneiros, falamos até dos preços de combustíveis nessa ocasião, mas se eu puder oferecer para vocês uma leitura do que permeou a motivação de quase todas as colunas esse ano, é tentar entender essa virada na sociedade que a gente está observando, que a gente tem aqui a incrível oportunidade de observar e discutir. Que, aliás, como eu costumo falar sobre uma das coisas que mais me encantou no livro 21 Lições sobre o Século XXI, que eu já indiquei aqui, é que talvez o maior privilégio que a gente tenha hoje no nosso tempo é essa capacidade de observar o mundo e poder extrair alguma análise. E essas análises que eu queria propor é que se o que me preocupava lá no início do ano era sobre entender a existência de capitalismos que eu já vejo há muito tempo, eu e todas as pessoas que ouvem a coluna e que estudam história, que estudam economia, que estudam história econômica, se essa foi a preocupação que começou a partir da Segunda Guerra Mundial e perpassou, inclusive, a queda do muro de Berlim, a onda liberalizante e a crise de 2008, eu encerro esse ano dizendo que talvez essa preocupação esteja obsoleta e a gente tenha que olhar para um mundo que a gente ainda não conhece e que muito em breve vai se tornar o referencial e que todas essas discussões sobre o nosso papel como indivíduo, já que eu sou uma signatária da economia microfundamentada e, portanto, com o referencial do indivíduo, como que a gente, como indivíduo, se encaixa nesse mundo, como que a gente exerce os nossos direitos, as nossas garantias, como que a gente consegue materializar as nossas liberdades e fazer com que essas liberdades sejam o nosso norte, como que a inovação tecnológica ela não vai disputar o nosso lugar ou então vai nos colocar a oportunidade de nos lançar de volta à essencialidade humana e, em grande medida, como que esse admirável mundo novo vai aparecer para a gente. Então, mais um ano participando desse canal, desse podcast incrível, eu agradeço muito a oportunidade que o Felipe e o Matias me dão de participar desse podcast, sou muito, muito, muito grata. Muito grata a vocês, ouvintes, inclusive, assim, os elogios e as críticas. Acho que eu, como uma devota da ciência, para mim é absolutamente normal entender o processo da crítica, assim, a ciência não avança sem crítica. Espero muito que a gente entenda isso cada vez mais como sociedade. Aliás, isso é uma inquietação particular minha. Eu não consigo entender processos que tenham a verdade como algo já resolvido. Isso no meu mundo não existe, assim. A ciência, a ciência econômica hoje, para falar da minha, da minha área, a ciência econômica hoje, ela só está nesse ponto a partir de muitas críticas, a partir do olhar que grandes pensadores emprestaram para a ciência econômica para entender essas relações, essas relações entre os indivíduos, entre as trocas, entre os relacionamentos interpessoais, entre as relações, instituições e indivíduos. E é a partir de muitas críticas. Então, acho que as críticas, elas são o grande motor do desenvolvimento. Então, esse... Eu sou grata, inclusive, às críticas. E espero que vocês tenham um excelente Natal, que vocês tenham um excelente Ano Novo, e que no ano que vem a gente se encontre novamente. Muito obrigada a todos vocês, um beijo, um ótimo final de semana, uma ótima semana e um excelente 2019 para todos nós. que eles se encontrei no Brasil. Música Música Obrigado.